Na bala eu pudei, nem olhei pros picos, mano, eu troquei Começa, eu só bati Xembra O beat O beat O Tis Beat, o beat, o beat DJ Lil Tisse, soca nóis, queridona Matando esse MC, percebeu, meu mano, que você paga a prenda Até a DJ demorou pra botar o beat, mano, e a espancamento, ela tava com pena Não dá pra você, ué, seu papel é clichê Eu vou te bater, mano, você sabe que você nunca consegue me vencer Como que não? Sabe que aqui tô suave Como que eu não te venço? Quem ganhou na última live? Sabe que eu vou te batendo, tô desenvolvendo, agora não cai Perante o povo de novo, de Aluc e Vinu com esses tal de why Uai, uai, sempre uai, mano, tô no desenvolvendo Matando esse cara, mano, percebeu que agora o mundo gira porque ele é pequeno Bato nesse MC, na verdade, mano, agora cê sabe, inocente Hoje eu te bato na live, quando isso passar, eu te bato presente Realmente, mano, o mundo gira Sabe que eu te mato, pois eu tô pronto pra guerra E na verdade eu vou te chutar no Brasil, mano E você vai conhecer a óbita da terra Se bem que você já conhece Só que o bagulho é muito doido agora e eu faço improvisação Depois que eu te chutar, você dá a volta no sol Seu fono é mais camomila, agora é translação Na verdade eu mato esse cara na batalha Sabe, mano, eu não sou poliglota Na verdade, mano, você não vai me levar lá pra cima Já tô subindo e, mano, é empilhando nota Falso, muito, muito fraco Percebeu, meu mano, percebeu que agora que não tá em falta Tipo o Ronaldinho batendo falta Parece que cê esquece que Jay Aluc é o novo astronauta Novo astronauta é o cacete Sabe que eu te bato, eu sei desvio Na verdade, mano, você tentou ir para a lua de novo Mas voltinha da Silva, teu foguete explodiu Com fonte na mente que te bate Sabe que eu te bato, por isso que eu já te espanco E obviamente, isso tá empilhando nota As notas que eu mesmo deixei no banco Flow dinamite, flow dinamite Ele até fala que bate Mano, essa merda não é flow dinamite Quando cê estoura, é estouro de crack Só que não é crack, tipo jogador Isso não é uma droga que cê viciou Certamente, mano, quando eu faço essa batalha É pra te melar de sangue, nunca deixa isso em colô Caralho, meu mano, como é que fala de bomba Nicolá, bota da Silva que te bate aqui na rima Só porque Jay Aluc, quando peida Aparece uma bombinha de festa junina Eu vou te matando, mano, muito sério Agora eu vou rimando, pois esse é o meu nível Na verdade, mano, eu que tenho foguete Batei em MC fraco, já virou meu combustível Acabou, acabou, acabou Acabou, acabou Guarda a bombinha, guarda a bombinha É isso, viado Eu tava esperando cê falar que encerrou Cê tava calado, aí eu falei Caralho É, eu contei também É que tem um defeito do bolo Eu tinha contado É que, mano, aqui às vezes eu dou risada Aí, velho, os caras me mutam, tá ligado? Porque eu não aguento as rimas dos caras Dô risada aí e saem pra vocês, mano 1x0, Nicolás Malter 888 votos Que isso, hein, mano? 888, é o infinito Olha aí Acabou de pôr o Lago, tá demais, mano O Lago tá demais Então, mano, terminou, começa, Valtinho Terminou, começa, Valtinho Bora, bora, bora Olha, bora Olha só, bora, bora Yeah Oh, oh Esse bicho é louco Ei, ei Você tá ligado que eu vou acabando contigo, né, meu mano Eu vou mandando agora só no Speed Flow Nicolás, bota ele, mano Tipo o Hulk, mano, eu não sabe Tô matando esse cara agora Percebeu que não é dentinho de sabre Percebeu como é que eu chego agora, mano Percebeu que eu te mato Você não é Hulk, você é Thanos Mano, você é Deus fraco Não sou Deus fraco Sabe que eu te bato, agora pode pá Na verdade, mano, pra você não ser fraco Um Deus você tem que acreditar Nem que seja outra parada Muito louco agora, mano É do início ao fim Yo, muita fé em mim Muita fé em mim Acredito sim Acredito em tudo Só não acredito que você se diz MC Porque na verdade, mano, você é muito fraco Percebeu que já tô nessa lista Mano, você não é MC Deve ser humorista O bagulho é doido, tá ligado? O que eu vou te mandando agora? Eu vou mandando no remix Na verdade, eu não sou humorista E tô alçornalto que tá no espaço Com a Space X Junto com um Elon Musk Sabe que acabou contigo Perdi o beat Mas você tá fudido Mata esse cara agora Aqui na moral Perdeu o beat? Calma, Nicolás Nós já sabemos que isso é natural Toda vez você faz Você perde o beat E você sai do tempo Mano, pode pá Você não é como eu Nunca saiu do beat E eu me chamo J.A. Mas eu sou MC E meu agora é aqui Vou explodir J.A. não é J.Z Mano, é muito sério Quando eu falo, mano Que eu mato no free Nesse beat é full dinamite E eu já explodi Nunca fui J.Z Mano, pode pá Diferente do Nicolás Que quer ser todo mundo Eu só quero ser J.A. E sou J.A. Tô pode pá E certamente, mano Eu vou te falar Não é J.Z Ou J.A. O MC E meu pai se matar Bravo E o chat vai pegar fogo agora Eu quero ver todo mundo Clicando na telinha Porque tá valendo A votação Escolha o MC Que você acha que levou essa Tem beat pra caramba Distribui em vários canais Os beats E nada de sortar um beats aqui Cadê o tiro? Sala com os beats E o J.A. Ele levou pro terceiro, mano Olha só Todo o mistério aí Eu quero ver Quem que vai conseguir Superar a pancada do Andrade De 90% Foi 89 pro J.A. Agora, hein, velho Caralho Quase, hein Eu acho que vai ser difícil, né, mano Mas tudo bem Vamos lá Ok, 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 ok Vou mostrar pro Nicolas Como é que você rima no beat trap, ó Mano E aí? Você não sabe, mano Então deixa que eu vou fazer Certamente, mano Eu sou bem melhor que você Quando você faz isso aqui, mano Eu sei que você não vai dar Olha como é a métrica que eu boto Você não sabe, deixa eu vou te ensinar Muito fraco, muito fraco Sério quando eu mando Mano, Nicolá Voltei da Silva Aqui de baixo Agora vai mandando nesse cotidiano Você tá ligado, mano Que eu vou te matando agora Mano, eu mando pra você Porque na verdade, mano Pra poder ensinar um dia Você teve que aprender Eu tive que aprender Aprendi com todo mundo Só não aprendi nada com você Porque na verdade, mano Você sabe que agora Que eu vou te matar Não aprendo nada Com esse tipo de MC Que não tem nada pra ensinar Eu vou te matando, tá ligado Mano, que eu vou te matando agora Vou rimando no momento Porque na verdade, mano Vou acabando contigo Percebeu que eu não tô mudo Aqui não tem plateia Pra gritar pra speed Sem conteúdo É isso aqui Você tem que fazer rima Se não tem na disciplina Deixa que o GF ensina Ah, sem conteúdo é o caralho Sabe que agora eu vou crescer Na verdade, você fala do speed Porque é uma coisa Que você não sabe fazer Mas eu vou acabando contigo Você tá ligado Que tá aqui uma desnecessária Você só fica nesse flow chato E eu te ganho em qualquer área Mata esse cara agora na batalha Mano, percebeu que agora eu tô fazendo Acabando com esse cara Mano, sabe que J.L.O.K. Que tá aqui envolvendo Você sabe que eu mato esse cara Mano, percebeu que eu mudo E o golante de stab Pela boca, mano Viu que eu sei fazer E melhor que você Que diz que sabe Olha como eu vou acabando contigo Meu mano, você tá ligado Agora que eu te mato na batalha Nigo, lavador de silva Que tem muita dicção Por isso, né, meu mano Agora que eu vestirei de a metade Você quer bater de frente Isso aqui, você nunca sabe Você tá ligado Mentalidade positiva Mano, do speed igual a mim Só faltou falar Nicolás volta da Silva Mano, então pode crer Agora eu falo Nicolás volta da Silva E não sei que vai perder Não vai dar pra você Mano, você sabe Que agora eu vou te falar Como eu disse E agora eu repito J.L.O.K. Aquele que vai te matar Se diga agora Chego mandando Mudando essa realidade Na verdade Você vem do espaço Mas o teu freestyle Não tem gravidade Acabo contigo de louco Mandando Mandando Sem macete Vou te matar E o teu corpo Vai pra dentro Do foguete Matando esse cara J.L.O.K. Calma Calma lá Calma aí Calma que eu tô Rassassinando agora A primeira rima Com o Raul Calma aí Mano Essa batalha foi louca Essa batalha foi louca Foi louca Eu posso resumir ela? Sim Tá ligado meu mano Você 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 tá ligado meu mano Tá ligado meu mano Tá ligado meu mano Félix tá ligado aí Tá ligado Tá todo mundo ligado Tá ligado Igual Sem pauta Eu nunca mais vou almoçar Em casa Salte beca Eu só como na rua Peraí Deus Peraí Deus Peraí Deus Mano eu sei que agora Eu tô almoçando Daqui a pouco Eu vou tá almoçando Essa comida Eu tô empilhando É Nicolas Muito bom Você cara Você dessa vez Não vai ser Vasco Você vai ser Ponte Preta Velho Tá ligado meu mano Não se classificou Pra final Velho Oh não Bravo Jair versus Apolo Na final É nóis É nóis É nóis Tamo junto Tamo junto Família Alva Tô batendo No seu HUD É sério mano Os bico Veio arrumar Problema Tchau 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 Obrigado.